7 entre golos marcados e sofridos, já o Benfica ocupa a 6ª posição, tem 7 marcados e 5 sofridos numa tabela classificativa que é liderada pelo Porto com 12 pontos e que ainda vai jogar neste domingo, Liga Europa. No Campeonato Português, soma duas vitórias este vitória de Guimarães. O Benfica joga em casa com o outro vitório de Setúbal por 4 a 1. Para além disso, já perdeu também na final da Supertaça, realizada em Aveiro, diante do Porto, curto na Liga Portuguesa, ao passo de Ferreira, Luizão de cabeça, ficam ali algumas reclamações sobre a possibilidade de haver um braço, Marco Matias, dirige-se aqui para o lado esquerdo, Adi, cruzamento, sobra ainda para André André, o remate e Artur ali com muita aflição a desviar esta bola, o remate traiçoei, tendo à falta, mas às vezes nestes passos curtos falha de forma gritante. Aí está ele, Marcovich, 19 anos, internacional pela Sérvia, Enzo Pérez, e dá para secar o remate da defesa ainda de Douglas. A velocidade de Adi é agarrado, Adi tem um cartão amarelo. Adi tem um cartão amarelo, ou não, sim, mostrado aos 25 minutos. Cartão amarelo, penso que é bem mostrado, mas cá está a diferença de critérios. Exato. Enzo Pérez, atenção, o remate e golo. O golo de Matich, mas fica lesionado. É golos, entrou na baliza aos 72 minutos. A bola vai ali enrolada, e eu não sei se não será aqui um autogolo. Reclama da má sorte, Douglas. Este é Matich, a bola toca. Tem dois homens, sabe que tem dois homens lá na frente. Lima vai recuando um bocadinho. O remate, surpreendente, mas Arturo estava lá no caminho. Ela não chega a sair. Sai cruzamento, mas com pouca força. Depois é Garay. Feza. E está a acabar o tempo de compensação. O árbitro vai apitar. E ao final, o Benfica vence em Guimarães. Uma vitória extremamente suada e complicada. Mas o Benfica consegue os seus entrantes. Que é... E aí E aí O que é isso?